E aí pessoal, olha que belezinha, CBX hein, 7 galas, coisa linda hein, não sei bem exato o modelo dela, tava conversando com o dono ali, ele explicou mas já me perdi, rapaz aqui de Joinville, pegou essa moto aí ó, tem 26 mil quilômetros, coisa linda esse motor hein, bonitona, ele falou que tava abandonado, o cara rodou muito pouco num sítio lá, só perdeu o manual, tá tudo beleza, disse que ele vai reformar, pintar, era o sonho do cara, massa né, eu acho muito bonita essas motos antigas, show de bola, vale muito a pena. Bem, então eu vou pôr umas fotinha aí do que eu tirei aqui perto, Bacana, tem um caldinho de cana, tem um pastel aqui, vale a pena vir conhecer. E eu vou, vou seguir aqui rumo a Rio Negro, pra ver como é que seguimos aqui, vamos subir aqui a entrada. Vale muito o passeio cara, bonito, demais, vai ver, show de bola, vale muito o passeio. Tá aí a 7 galas ainda, fazer mais um, o Marcão fazendo mais uns amigos aí na região. Esse aqui é o motociclismo? Ah pessoal, parei aqui porque eu tava indo sem afivelar o meu capacete, tava conversando ali e tal, da moto, já fui pôr no capacete e não afivelei. Sempre toma mais cuidado aí pra não, pra teu capacete em uma situação de emergência não sair voando aí né, então sempre é bom cuidar, parei aqui, eu tenho, sempre deu uma conferida né. E aqui já subiu a serra, já tá na parte, acho que já subiu o planalto, digamos assim. E vamos seguir o barco aqui, mas sempre tô prestando atenção com a tua fivela, porque isso aí pode fazer uma diferença tremenda entre você se machucar feio e não se machucar. Uma coisa mais leve né. Até eu lembro esses dias eu vi um vídeo do Guga Dias aí, vou deixar na descrição. onde ele sofreu um acidente justamente que foi mais grave porque o capacete não tava afivelado e ele acabou saindo. E ele conta ali o relato dele, então vou deixar no link aí, como quem tiver curiosidade dá uma olhada, vai estar na descrição desse vídeo, beleza? E é isso aí pessoal, então aqui ó, ó a buraqueira. Depois desse espaço, sóbem o mirante ali, essa BR-280, apesar de, olha, chacrinha linda hein, antiguinha, coisa bonita hein. Olha as vaquinhas ali ó, é bonito. Pelo menos que tem umas paisagens legais, o asfalto tá bem ruimzinho tá. Asfalto tá bem ruim, uns buraquinhos ali, olha aí uns buracos grandes, então... É, tomar um pouco de cuidado aí né, pra você não ter, não ter nenhum problema aí no teu passeio né. Então esse pedacinho que dá 280 tá um pouco mais ruim né. Mas, vai cuidando, pra carro acho que tá pior né, porque o trecho onde passa o rodado do carro aqui, caminhão, é o que tá pior ó. Tem umas faixinhas adicionais ó, a gente vai pegar uma ali, que ajuda, mas hoje tá tranquilo, por exemplo não tem trânsito, eu não conheço bem essa pista aqui, mas com a faixa adicional sempre ajuda. Mas é, tá alternando entre trechos ó, que nem aqui temos um trechinho bom, pra trecho ruim né, então... Sinalização também quase zero. Aqui uma ou outra plaquinha que você vê, mas... Sinalização muito precária. Então pra quem for fazer, voltar aí por... Não pela 101, pra Curitiba, ou pra alguma região do caminho, São Paulo e tal, Venha com cuidado aí, porque as placas, as que tem estão bem, bem ruinzinhas, né, o mato e tal, e a boa parte ali não tem muita placa não, sabe ó. Nós estamos pegando trechinho que ainda tem, mas passei um trecho ali pra trás, ali que não tinha muita coisa. Os primeiros 15km aqui tá meio... Meio ruinzinho, sabe? Então tem um pouquinho de cautela aí, beleza? Vamos tocar pra frente e falar mais aí. Valeu! Tchau! E o que eu quero contar pra vocês, assim, de coração, aberto, é que a... Isso que você tá vendo no vídeo, na viagem, cara, é... Tô te falando, é... 2, 3% do que a gente vê no que tá colocando. A gente seleciona, quebra os vídeos, tenta colocar os melhores momentos, mas são os melhores momentos da minha visão, né? Provavelmente se você vier pra cá, vai ter um... Você vai colocar ali outras imagens do que você gostaria mais. Então, quando você vê qualquer viagem, você tá vendo ali um 2%. Isso aqui ali é um 2%, cara, aquilo às vezes é o melhor do melhor, na opinião da pessoa que gravou. Claro que a pessoa tenta fazer da melhor maneira possível, mas... É... Não dá pra gravar todo o tempo. Eu passei agora por vários lugares legais que eu não tive condição de gravar, né? Senão você tem que fazer um... Um full da viagem, né? E aí ficaria muito complicado, cansativo demais. Então, por isso que quando você vê um lugar que você gostou muito, achou muito bonito, cara, não pega oportunidade, vá até lá. Vai e coloque. Olha aí, bem-vindo ao paraíso da Serra Campo Alegre. Olha só que bonitinho. Falo pra vocês, cara. É... Bonito aqui, em Santa Catarina, os caras são muito caprichosos. Ah, na minha cidade, vocês acham que não é uma placa, não. Não tem nada. Tipo, bem-vindo a Colombo. Só se for no site da previdora pra ver o quê, não tem nada. E... E eu acho isso ruim, sabe? Olha a galera de moto. E eu vi vários estilos, cara. Vi cara aqui com... Vi cara com custom, vi cara com trail, vi cara com... É... Esportiva. Com garupa, todo mundo ali. Bastante pinos aqui, né? Então, você vê um misto de motos com várias cilindradas aí, ó. Ó, rapaziada. Com várias cilindradas. E... Vindo aí, ó. Cada um no seu estilo. Vem aí. E converse, cara. Bata um papo com as pessoas. Você vai ver... O quanto esse mundo é divertido. Aproveita a sua vida, sabe? Valeu. Vamos tocar... Vamos encerrar aqui o papo filosófico, né? Daqui a pouco a gente se emociona e chora. Forte abraço. Seguimos aí. Se tiver mais alguma coisinha, eu vou mostrando mais os entroncamentos rodoviários aqui pelo trajeto que eu fiz. Mas a paisagem aqui, ó. Vale a pena, hein? Quem curta esse tipo de paisagem, venha. Que tem isso aqui e muito mais. Valeu. Talvez você que tá vendo esse vídeo do retorno vai se perguntar, mas, Marcos, porque se não voltou pela 101, é duplicado. O trajeto é até mais curto. Você chega mais rápido na tua casa pra almoçar lá com a tua família. Sabe qual que é o motivo? Eu tô indo numa via mais ruim, não vai e vem, por aí. E, cara, na minha opinião, a vida é muito curta pra você ficar repetindo estrada. Claro que as próximas na tua casa tu vai repetir porque é é o meio de saída. Mas, claro que existem os lugares que a gente gosta mais, que a gente vai querer voltar mais de uma vez, duas, três vezes. E tem aqueles lugares do coração em que você vai ir N vezes e vai continuar querendo ir lá. Mas, no geral, na minha visão, eu acho que, ó, pausa pra casa linda. Olha aí. Olha que tá aqui esse parão. Coisa linda, hein? Esses caras aqui são um danado, cara. Nunca se vê casa legal aqui. Voltando à filosofia, eu não... Minha vida é muito curta pra começar a repetir estrada, entendeu? Então, eu tento fazer um bom planejamento pra aproveitar bem o passeio, aproveitar bem a viagem pra que eu veja os lugares que eu acho bacana. Claro que nessa viagem também eu tomo a decisão de voltar pra ver outro ou aproveitar um pouco mais. E isso acaba te motivando a rodar mais e colocar lugares pequenos. Eu vi uma vez um vídeo do Filipec, do Road Garage. Quem não conhece, coloca aí. Filipec Road Garage. O rapazinho das Harley. Esse é um cara viajado. Mas, assiste lá os conteúdos do cara é bacana. Recomendo. E ele tem um controle, né? Pra ele não repetir estrada. E quando eu vi aquilo eu falei, cara, então eu não tô até um louco assim, né? Tem mais louco aí junto comigo. Então, eu tento não repetir estradas aí, fazer estradas diferentes, justamente porque são sensações, impressões, talvez pessoas diferentes que você vai ter oportunidade de conhecer. Beleza? Vamos tocar a andinha aqui. E aí, pessoal? Então, aqui eu tô entrando agora na BR-116. Tô saindo aqui de Rio Negro. Adentrando a 116, né? Isso aqui já é um trajeto que eu já fiz quando eu fui com a Shopper Road para a Serra do Rio do Rastro. O lugar é muito bonito. Recomendo. Tamo gravando, tamo gravando. E é isso aí, pessoal. Recomendo o passeio do Mirante da Serra da Dona Francisca. informações ali. É um lugar tranquilo. É um passeio curto para quem é de Curitiba, para quem é dos arredores aqui de Santa Catarina. Vale a pena. E se você estiver passando por essas regiões de Joinville e tal, vale a pena dar uma passadinha ali ao Mirante. Tem uma infraestrutura legal, tem pastelzinho, tem caldinho de cana. É um lugar tranquilo para tirar uma foto. se o dia estiver bonito, hoje demos sorte, pegamos um dia lindo. E agora estou firme aqui, voltando para a minha casa, quase na hora do almoço. Se você sai bem cedão, tipo cedão, cedão, cedão para mim no sábado é 7h30. Levanta ali às 7h, saí de casa 7h30. Já tinha deixado as coisas na moto, aqui configurado. então foi uma viagem assim bem legalzinha, tá? Então é isso, não vou encerrar por aqui esse passeio. Na edição ali a gente vê se vai fazer um ou dois vídeos, né? Para não ficar uma coisa muito grande. Mas o que eu quero ter para te dizer é que, cara, vá passear, pega tua moto, vá dar um rolê, põe tua esposa, sei lá, teu filho, teu namorado, teu noivo, e vai dar uma passeada. Seja você menino, menina, ou qualquer opção que você tenha tido na sua vida, pegue uma moto para passear. Motociclismo é um negócio que não olha para nada, né? Não vai te julgar de nada, nem de... com algumas raras exceções, né? Nada é perfeito. Mas dá para você baixar sempre um grupo legal para participar e sempre uns amigos na estrada, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!